Olá, estamos começando mais um Resistência Francesa com Márcia Camargos, de volta a Paris. Tudo bem aí em Paris, Márcia? Tudo ótimo, Haroldo. Márcia, teve uma polêmica aí, de novo, a questão da forma de se vestir das mulheres muçulmanas virou uma questão política na França, envolvendo uma loja que é a Decathlon no Brasil, aí na França fala Decathlon, mais ou menos assim, que está sendo acusada de ser racista e islamopóbica. Como é que foi isso aí? Então, essa loja, que existe desde 86 em 43 países, ela suspendeu a comercialização do Ejab, que é a veste muçulmana para as mulheres religiosas, que era vendida a 8 euros, para que elas pudessem praticar a corrida. E isso foi feito após muitos ataques nas redes sociais e de alguns deputados e senadores, dizendo que a venda desse Ejab na Decathlon ia contra os valores republicanos. Agora, imediatamente, houve, de novo, o outro lado da história, algumas organizações, inclusive feministas, dizendo que aquilo era um absurdo, uma hipocrisia, que a mulher religiosa muçulmana tem o direito, inclusive, de praticar esportes e correr em espaços públicos, e que aquilo era muito hipócrita, porque esse produto já era vendido nos mercados populares, nas lojinhas de bairro, sem suscitar nenhum problema. E aí já tem o hashtag, decathlon, racista, islamofóbica, enfim... A rede, porque é uma rede gigante... Sim. ...materia de potência. ...em três países. Ela falou o quê? Ela voltou atrás e não pensa em voltar a vender, é isso? Ela não pensa em voltar a vender, existe esse produto encontrado na rede, no Marrocos, por exemplo, mas eles suspenderam totalmente e parece que não voltarão atrás, entendeu? Foi uma decisão irrevogável. Isso é uma pressão da direita francesa, a direita francesa que se mobiliza por esses assuntos. Com certeza, a direita francesa, ela culpa todos esses imigrantes e toda essa população muçulmana pelos males da França. E isso, inclusive, está sendo muito bem utilizado, esse sentimento, essa xenofobia, pela Marine Le Pen, que está quase tecnicamente empatado com o partido do Emmanuel Macron, o Republican Marche, para as eleições parlamentares europeias que ocorrem daqui a três meses. Então, ela subiu quatro pontos percentuais, está com 21,5% contra 22% do partido do Macron e justamente por utilizar esse discurso, incentivar esse discurso do ódio, da intolerância, dizendo, como ela falou recentemente, de que um imigrante, alguém recém-chegado à França, é melhor tratado, tem mais modomias, digamos assim, do que um francês pobre ou um aposentado. O que, imediatamente, os jornais demoliram, enfim, mostraram que eram falsas, essas afirmações ali, de que ele teria casa, comida, recursos, escola para os filhos, emprego, imediatamente, a gente sabe muito bem que os imigrantes e os refugiados são muito mal recebidos na Europa inteira e a França não é exceção. É incrível, porque o processo de empobrecimento que a política conservadora, econômica do Macron, conduz, fortalece o discurso da ultradireita, ou seja, ele vai perdendo eleitores, não para os críticos do primeiro momento, que é a esquerda, que apontava as contradições e os riscos de uma política tão neoliberal como o Macron estava adotando, e esses votos caminham para a direita, porque, de fato, as pessoas estão empobrecendo e elas estão se sentindo numa situação de vulnerabilidade. Com certeza. Nesse contexto de crise, precarização, algo assim, o discurso da Marina Le Pen soa como música aos ouvidos dessa população empobrecida justamente pelas políticas neoliberais do governo Macron. Então, ele está perdendo o terreno. Agora, uma outra coisa interessante a observar é que eles estão empatados, isso reflete, Haroldo, o panorama das eleições de 2015, das eleições presidenciais, onde as esquerdas estão fora do páreo. o terceiro lugar está com o Partido Republicano, quer dizer, as esquerdas ainda não conseguiram superar, não conseguiram se unir ou dar alguma resposta tangível à população, embora eles dizem que apenas 43% declarou que vai votar, vai ter uma grande abstenção, mas mesmo assim isso mostra que as esquerdas continuam ali na lanterninha e sem perspectiva de... Nesse cenário os coletes amarelos estão usando novas armas, é isso? Bom, você tem de um lado aquela bala de borracha usada pela polícia que pode ser letal, inclusive o Comissariado dos Direitos do Homem, que é uma instituição independente no seio do Conselho da Europa, que regrupa 47 Estados-membros, mas não tem assim nenhuma ação, enfim, ela não tem nenhum alcance jurídico nem de polícia, enfim, ela acompanha as repressões, as manifestações na Turquia, na Catalunha, por exemplo, na Ucrânia, e ela enviou um pedido memorando ao Macron, pedindo a suspensão desse tipo de arma que a gente viu ao longo das manifestações dos coletes amarelos, deixou muita gente sem olhos, sem mão, tem feito um grande estrago. A polícia francesa tem sido bastante violenta na repressão aos coletes amarelos. Os coletes amarelos que respondem da maneira como podem e na última, no ato número 15 do último sábado, eles foram bastante criativos, se inspiraram numa prática inaugurada pelos jadistas que, durante anos, acamparam protestando contra a instalação de um grande aeroporto em Notre-Dame-de-Land, usando um coquetel, uma espécie de coquetel molotov com cocô de cachorro misturado com água, que aqui era chamado de cacatof, que é le cacá, cocô de cachorro em francês. É uma mistura de cocô de cachorro com caca, né? Cacacotov. E que parece que também esse tipo de arma é utilizado pelos oponentes do Maduro na Venezuela e lá ele é chamado de pupotov. Pupotov, que é pupotov. E aqui seria uma bomba de cocô, né, aqui no Brasil. Pois é, está precisando. Qual que é a melhor tradução? Se pegar essa tradução, foi esse, isso daí, essa tática foi muito criticada até pelos sindicalistas, porque realmente eles se pegam no olho ali pode causar uma infecção, é cheio de bactéria, né, causar doenças graves. no final, o chamado fogo amigo acabar atingindo os próprios coletes amarelos, né, esse monte de merda. Pois é, pois é. Escuta, só para a gente encerrar, você teve em Portugal, em Portugal passou o João Iris essa semana, foi bastante atacado, inclusive fisicamente, né, jogaram ovos nele, um tradicional ataque contra políticos à direita e à esquerda, mas o João Iris vai estar aí em Paris dia 16 de março, é isso? Você está ajudando a levar ele? Sim, 16 de março ele veio, na verdade, a convite de um programa literário que chama Primavera Literária, que ocorre todos os anos aqui em Paris, organizado no seio do Departamento de Estudos Lusófonos da Universidade da Sorbonne e aproveitando então essa estadia dele aqui na Europa, ele foi convidado, vai falar aqui no dia 16 na Sorbonne e lá dificilmente as pessoas poderão, ele não corre nenhum risco de, enfim, de ser atacado porque, por conta aí do terrorismo e tudo, há uma vigência do Vigipar, enfim, essa questão de que você é revistado, tem a bolsa examinada e passa, inclusive, por um detentor de metais, então, seria impossível alguém entrar com a bolsa cheia de ovos ou o que fosse, né? Acho que vai ser tranquilo o encontro dele aqui em Paris no dia 16 de março. Tá certo, Márcia, eu queria agradecer mais uma vez por esse programa, agradecer você que acompanha, quem puder contribuir com Operamundi, faz uma assinatura solidária www.operamundi.com.br barra apoio, se tiver assistindo do exterior, a melhor plataforma para fazer essa contribuição chama Catarse, catarse.me barra Operamundi, porque aceita cartão de crédito de outros países e, enfim, até a semana que vem, Márcia, com mais um Resistência Francesa. Até, Aruno. Muito obrigado, um beijão. Um beijão. Obrigado.